E também em Minas Gerais, na cidade vizinha de Ibiraci, o rompimento de uma adutora acabou prejudicando o abastecimento de água. O prefeito Ismael Cândido fez o uso das redes sociais para comentar sobre o problema e quais as providências. O gerente local da Copasa me comunicou o rompimento da adutora que traz a água da Massaranduba para abastecer a nossa cidade. Com isso, a cidade está sendo abastecida apenas com a água do Ribeirão do Ouro, que é insuficiente. Por esse motivo, alguns bairros já estão com falta de água nas torneiras. O gerente da Copasa me informa que estão trabalhando incessantemente na busca do problema e solução para o mesmo. Assim, embora pareça incoerente, eu peço a vocês que economizem a água da torneira, a água que está no reservatório de vocês. Pois é, a previsão e os alertas da Defesa Civil ainda continuam aqui para intensas e fortes chuvas em toda a nossa região.